Ah, KDA, eu esperava... ...more. Ah, é, eu não quero bater em você, né? Estar com a palma errada em você. Que isso, gente? Tá, né? Aparentemente o mundo me odeia. Cerculando. Meu Deus. Aqui eu paguei duas vezes, né? Não paguei o W, eu acho. Ela roubou toda a minha jungle porque o mundo deu visão. Justo. Diva que entende de rotação. Errou meu, não tem dúvida de erro dela, né? Agora ela vai morrer, né? Ou não? Ela e o duo dela. E a Kai'Sa. Tá! Ok. E aí? Pela em vez de Deus, Ivana. Matou você. E aí, mano? Wuffy? E aí? E aí? E aí? Bom. Eu acho que eu vou comprar o Manamune. Porque a Kai'Sa faz o Manamune, né? Já vou destacar cedo ele. Comprar o Manamune, bota de aceleridade. Pá! Quadradamente. Já vou ter o Manamune à vista, né? Eu me matei? Matei, né? Mas por algum motivo eu pensei que eu fazia o Clutch aqui, pô. Mas eu só morri. Tipo, se fosse dois campeão ranged, teria valido a pena fazer isso, né? Mas eu tenho que destacar a forma azul. Não a vermelha. Então era pra ter me matado pra matar o bot, eu acho. Eu... O Rakan, chat. O Rakan me informa. O Rakan ele estaca a azul ou a vermelha? Eu acho que é a vermelha, né? Eu não sei. Eu esqueci se o Rakan range eu me li. Vermelho? Azul? Eu acho que é azul. Porque eu estaquei muito azul ali. E eu bati no Rakan também, então... Então eu tenho que irritar a Kai'Sa. Só a Kai'Sa. Caraca! Quanta coisa em mim, meu Deus. Que susto. Comprei bota de atividade, né? Cara, então eu só posso bater na Kai'Sa esse game daqui, no Rakan. Hum... Isso é meio ruim, né? Pô, dá um W ali, amigo! Boa! Nice! Double kill! Ah, que azar. Cara, comprar mana muito de cedo é muito broken, pô. Se estaca mó rápido, velho. Batei. Ah, nem me curou? Não vi. Batei ela? Uh... 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 Eu não estaquei nada, velho. Até agora, velho. Vou pôr um punhal aqui. Tampa bot? Cara, eu acho que eu vou estacar a forma bem rápido. Eu acho que a forma... Eu vou estacar ela com o tempo agora, que eu já estaquei muito. Eu já dei muito hit nos caras. Eu acho, né? Tenho certeza, ó. Eu acho que com o tempo sobe ali, né? Tenho certeza. Tem que tentar alterar alguma lane aí. Agora eu vou alterar pro Pantheon, velho. Porque ele parece ser bom. Hum... Ele... Ele voltou antes de voltar. Cara, a gente joga aqui, será? A gente não precisa lutar por esse dragão aqui. Ah, eu não consigo chegar nele. A gente vai acertar isso aqui mesmo? Hum... Tá? Não sei não, né? Tá bom. Ok, peguei a forma, nice. Azul ou vermelho? Eu escolho, né? Olha eles ali na base, mano. Que bonitinhos. O rock... Eles ficam dançando. É uma impressão minha. Um tá tocando guitarra e o outro tá... O outro tá... O outro tá pelos caralho já, mano. Esse mid aí é monaco... Ih, smitei. Muito cedo. Ah, roubou. Pago. Vou comprar em você não. Você tem ult. Vou comprar aqui, tem aqui, chat. Eu acho que é Iomus que faz pra cair, né? Agora é dractar. Tchau, haste. Diga adeus. Tchau, haste. Diga adeus. Tchau, haste. Tchau, haste. Tchau, haste. Tchau, haste. Tchau, haste. Tchau. Tchau, haste. 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 Mano, esse boneco é só imbecil, mano. Só broken, tá ligado? Tchau, haste. Tchau, haste. Eu só fiquei entrando na parede W Parei de W, parei de W Matei dois Jesus Mano, esse boneco é muito idiota, velho Credo O que eu vou comprar de item agora, chat? Eu acho muito broken Aqueles caem que compram limiar da noite, mano Porque eles ficam tipo imortais, tá ligado? Não tem como você matar eles Só que eu acho que não é tempo de fazer limiar ainda Vou fazer dractar e limiar Corta shield Corta shield, corta shield, corta shield Lá tem Kais e Rakan Eu vou givar o dractar pra fazer Corta shield e limiar, acho que é a Kau Masteriza seu Kain Cara, eu tô me divertindo jogando de Kain Mas eu acho que não faz meu game style, tá ligado? Eu acho que eu estou fadado a ser ruim de Kain Independente se eu jogar muito com ele ou não Mas quem sabe, né? Mas o que é muito legal de jogar com ele é Cara, eu vou givar o corta shield, mano Tá nesse Será que tá apunhal aqui? Eu fico gigantesco Chat, eu estou gigantesco Eu estou muito gigantesco, mano Olha minha build, mano Eu tenho mana, money Iomus Dractar Punhal Bota letalite, velho Eu tô muito forte, velho Tudo que eu olhar eu mato agora, pô Carinho, mano Ou não, né? Ou Eu Não dei dano O que aconteceu? Bom, pelo menos eu não morri O cara morreu aqui Ou eu dou dano no mundo e não dou no Ione Cara Pra vocês verem, chat Como Como o LOL hoje em dia tá balanceado Vocês viram que eu dei full combo Vocês viram que eu dei full combo no Ione Eu dei WQ Eu tirei tipo 30% do HP dele 30% do HP do Ione E eu falei que eu ia dar IK nele Eu cheguei no mundo Eu dei WQ Eu tirei 70% do HP do mundo Sabe por que? Eu dei IK no mundo Dei muito dano no mundo E não dei no Ione Porque o Ione Ele tem uma bota de arma, pô Mano, essa bota Ela é bizarra Ela é bizarra, mano Olha isso O Ione Ele tem uma bota de armadura O mundo Ah, mas o Ione tem aquela cota de malha Pronto O mundo tem a coroa calcinante Que dá 30 de arma 40 Uma bota Anulou o mundo inteiro no Ione, velho Bizarro, velho Bizarro, essa bota é bizarra Simplesmente imbecil E aí